Na academia do BBB 23, cara de sapato reclama com Ricardo porque ele deixou panela suja na pia. O biomédico fala que vai lavar a louça e desabafa. Mano, você está brigando por umas paradinhas tão... O lutador, então, responde, só estou te dando um toque, quem está brigando é você. Ricardo continua, é só você que fala, mano. Sapato, só você que está falando, irmão. De ontem para hoje, concordo com você, não tem que deixar a panela suja mesmo, não tem que deixar nada sujo. Mas, hoje de manhã, eu tinha acabado de fazer o ovo, e você queria que eu lavasse a panela, comenta o biomédico. Cara de sapato enfatiza, e continuo querendo, mano. Ricardo fala que não vai fazer isso. Sapato responde novamente, então não faça, mano. Você está dizendo que está certo. Ricardo se justifica falando que todo mundo ia tomar café da manhã ainda e poderiam usar a panela. E todo mundo vai usar panela suja? Questiona a cara de sapato. Desequettes, atendido. 会 sprawão comenta mais fácil. Qual side? Não seyears善 Miller que vai usar panela suja? Também acho que eu já veo, mais doּ zelizade. Por aqui está…